O morro humano tem vez, o que ele fez, já foi demais. Cada sambista tem a sua forma, tem o seu jeito de se performar. Essas linhas de interpretações, a gente pode chegar a todos os lugares, a gente chega na religiosidade, a gente chega nos amores, a gente chega nos amores que não foram correspondidos. Então o samba em si, no geral, é esse grito de alerta para todos. As mulheres sambistas, elas vêm com uma proposta de quebrar com essa imagem pejorativa que foi construída sobre os corpos negros e os corpos das mulheres sambistas principalmente. Não são corpos de livre acesso, são corpos que tangenciam uma narrativa de pertencimento étnico, uma narrativa de resistência, uma narrativa que honra o legado das mulheres que estiveram aqui antes. Clementina de Jesus, por exemplo, que fez uma inscrição no cancioneiro brasileiro com vários ícones da ancestralidade negra. Podemos citar também Clara Nunes, que é totalmente representante de como a mulher, de como o corpo de uma mulher sambista se apresenta. E este corpo, ele vem na contramão do que estava sendo pensado, proposto e de forma pejorativa colocando a mulher no samba. Então Clara Nunes, para a gente, ela quebra esse paradigma de que mulher é objeto e sim sujeito da história. Clara Nunes também quebra outro paradigma, que é trazer tudo que tem dentro da comunidade negra religiosa, dos terreiros, para o samba. Então ela é usadia pura. Nós temos uma Dona Ivone Lara, completamente submissa, desde os 12 anos faz samba, teve que se reorganizar e reexistir e ressignificar a sua condição de compositora. Todas as suas composições inscritas para os concursos da Escola de Samba Império Serrano eram assinadas por um tio. Um homem precisava assinar a composição de Dona Ivone Lara para que fosse aceita a inscrição. E isso tem o quê? 70 anos. Chiquinha Gonzaga, para mim, é uma das mais representativas dessa rebeldia. Primeiro, porque ela coloca no cancioneiro brasileiro, é a primeira mulher a trazer o lundu, a marchinha, tudo que é da ancestralidade negra, da matriz negra, para dentro das composições dela. Segundo, porque ela se dedica à música numa época que as mulheres ficavam dentro de casa. Só aprendiu a tocar piano para apresentar na sala de casa, nada de sair. E mais do que isso, Chiquinha Gonzaga foi colocada na parede pelo marido e disse assim, ou você fica com a música ou você fica comigo. Adivinha o que ela disse? Vou ficar com a música. Então é sensacional isso, porque ela de fato quebra todos os paradigmas. Elza Soares foi uma mulher negra, para além do seu tempo, com aquela voz maravilhosa, ela foi contratada várias vezes para fazer vários bailes, vários shows. Entretanto, o racismo na nossa sociedade, evidente, fez com que ela se apresentasse diversas vezes escondida atrás de uma cortina, porque os grandes bailes não queriam vê-la, mas queriam ouvi-la. E aí os contratantes levavam-na, entretanto não deixavam que ela aparecesse. E contudo, contudo, ela conseguiu chegar onde chegou, sendo eleita a cantora do milênio. Nós temos uma história que precisa ser contada por nós mesmos. Nós mesmos não é possível, né? Nada sobre nós sem nós. É necessário que nós estejamos no lugar de fala, para que a gente possa dizer, né? Através da nossa experiência, quais são as nossas dores e os nossos amores também. E os nossos sambas. E os nossos sambas também. Vou festejar, vou festejar o teu sofrer. O teu verdadeiro você pagou com tradição. A lei sempre deu a mão, você pagou com tradição.